Olá a todos, sejam muito bem-vindos a essa palestra. Hoje o tema é React 18 e as suas atualizações, incluindo automatic batching. Mas antes, olá, meu nome é Hilary Souza, eu sou líder do time de conveniência da Americanas, eu sou formada em webdesign pela Universidade Castelo Branco, aqui do Rio de Janeiro. E essas são minhas redes sociais, eu tenho LinkedIn, Hilary Souza também, eu também tenho Instagram e Twitter, arroba HilaryHP. Já aviso que o conteúdo do meu Instagram e do meu Twitter é basicamente sobre meus gatos, então se vocês tiverem algum interesse nesse tipo de conteúdo, me sigam, fiquem à vontade. E eu também tenho o GitHub, que é o arroba Hilary Souza, eu nem sei se no GitHub usa o arroba, mas eu acho que usa. Bom, vamos direto para o assunto, automatic batching. Para gente poder falar um pouco disso, é necessário primeiro entender o que é o batching. Batching é uma ação que o React faz para agrupar múltiplas atualizações dele em um único rehender. Isso ajuda a melhorar a performance e prevenir que bugs aconteçam por ter somente metade, digamos, das variáveis do estado do React atualizadas da maneira correta. Então, basicamente, nesse exemplo que eu trouxe para vocês, o que acontece quando o usuário clica nesse botão é, basicamente, ele dispara a função random click e essa função random click dispara duas funções. No caso, essas duas aqui são do useState. Então, o React entende que essas duas funções podem acontecer em um único rehender em vez de dois. Então, ele agrupa a renderização dessas duas funções e dispara no final, quando ele termina de executar a função random click. Eu trouxe um exemplo para vocês verem como isso funciona na prática. Então, aqui no exemplo, como vocês podem ver, ele é bem parecido com o que eu estava mostrando no slide agora. A diferença é que ele tem alguns consoles para a gente conseguir entender como é esse processo de batching. Então, a gente aqui na linha 9 tem o console com o clique. Isso aqui vai ser disparado assim que a gente clicar. E aqui a gente tem as mesmas duas funções do useState. Então, o que vai acontecer quando o usuário clicar no botão next é que o React vai entender que essas duas funções podem ser agrupadas e serem re-renderizadas somente uma vez no fim da execução da função random click. Então, para isso, para a gente ver isso acontecendo, eu tenho aqui um hook do useLayoutEffect, que é bem parecido com useEffect, só que ele só mostra quando acontece algo no DOM, sincronamente. Então, basicamente, ele vai disparar o render e depois o commit. Então, como vocês podem ver aqui, se eu clicar nesse botão de next, ele dispara o console do clique. Em seguida, ele avisa que renderizou e pronto. Então, basicamente, o React agrupou as duas funções e só re-renderizou quando ele percebeu que a função random click chegou ao fim. Isso é ótimo, porque ajuda muito com a performance, como eu falei, e também ajuda a evitar bugs e melhora a experiência do usuário. Porém, o React tem uma limitação, que é justamente não conseguir fazer esse agrupamento quando ele vem, por exemplo, de um fetch em alguma API. Então, a gente tem um exemplo muito similar aqui. A diferença é que dentro do handle click, eu faço fetch em alguma API e no then desse fetch, eu disparo essas duas funções. Só que para o React, ele não consegue entender que ele pode também agrupar a renderização dessas duas funções. Então, ele vai re-renderizar uma vez para cada função. O que, nesse caso aqui, vão ser dois re-renders. Então, de volta para o exemplo... Bom, aqui no exemplo, tem o console log, novamente, e aqui eu tenho o meu fetch. As duas funções vão ser disparadas nesse then e aí o que vai acontecer é que a gente vai ver dois renders e dois commits quando a gente clicar no botão. Então, como vocês podem ver aqui, next, ele executou o clique, me avisou que teve um render, acabou, e me avisou que teve outro render e ele acabou. Então, como vocês podem ver, o React não consegue entender bem o React 17, não consegue entender bem que ele também pode executar essas duas funções, a re-renderização causada por essas duas funções juntas. Então, ele acaba re-renderizando duas vezes. Isso pode prejudicar a performance do seu site. Então, para resolver isso, no React 18, nós temos o automatic batching. Basicamente, o automatic batching, no React 18, com o create root, que eu já vou mostrar para vocês, para ele, todas as atualizações podem ser agrupadas automaticamente, independente de onde elas vêm. Então, nesse exemplo aqui, o que vai acontecer é que ele vai se comportar da mesma maneira como o batching se comporta no React 17 hoje. Então, nesse exemplo, a gente aqui está usando o React 18 com o create root. O create root entra no lugar do ponto render, quando você está criando a sua aplicação no React. Então, como vocês podem ver aqui, nesse exemplo anterior, eu uso React.dom.render app root element. Aqui a diferença é que a gente usa o create root antes do render. Beleza? Então, o que vai acontecer é que ele vai entender que ele pode juntar essas duas re-renderizações causadas pelas funções em uma única. Então, quando eu clicar no meu botão de next, ele vai re-renderizar somente uma vez. Isso é ótimo porque ele amplia essa melhoria de performance também para situações de FAT de API, enfim. Acaba sendo ótimo para a performance do seu site ou da sua aplicação. Uma outra atualização muito legal do React 18 é a arquitetura de server-side rendering para suspense. Antes de tudo, o que é server-side rendering? Server-side rendering, também conhecido como SSR, eu acho que a maioria das pessoas conhece, sim. Permite que o HTML da sua aplicação React seja criado no servidor. Então, quando o seu usuário acessar o seu site, enquanto o JavaScript dele está sendo carregado e executado, o servidor fornece uma versão estática do HTML para o seu usuário ter algo para ver. Então, basicamente, o que isso quer dizer? Esse é o seu site. Aqui, essas áreas em vermelho são áreas interativas, digamos assim. Então, todas essas áreas em vermelho são áreas que o seu usuário pode clicar, enfim, interagir com ele. Basicamente, se você não tem o SSR ativado no seu site, o que ele vai ver quando ele entra é basicamente uma tela em branco. Ele não vai ter nada para interagir, não vai ter nada para ver. Com o server-side rendering ativado, assim que o seu usuário entra no site e o HTML é gerado no servidor, ele é fornecido para o navegador para ele, pelo menos, mostrar o conteúdo estático, ou seja, o HTML. Então, quando o seu usuário entra no site que o JavaScript ainda está carregando e sendo executado, ele vê, pelo menos, o estático do HTML, até que o site possa ficar todo interativo novamente. Isso é ótimo, é perfeito. Só que o SSR atualmente tem alguns problemas. Eu trouxe aqui três deles que são resolvidos com essa atualização do React 18. O primeiro é, você precisa fazer FAT de tudo antes de poder mostrar algo. O que isso quer dizer? O SSR hoje, ele não permite que os componentes aguardem para receber os dados. Então, antes de você poder mandar esse HTML para o cliente, para ele ver se estático, você precisa coletar os dados todos antes no servidor. Ou seja, se você tiver que fazer FAT em algum API, ele faz isso tudo antes de mostrar qualquer coisa para o seu cliente, para o seu usuário. O segundo problema é que você precisa carregar tudo antes de hidratar algo. Esse processo de hidratar, que a gente chama, é basicamente quando o React passa pelo HTML e começa a renderizar os componentes e torná-los interativos. Esse é o processo de hidratação. Então, depois que o JavaScript carrega, que o React começa esse processo de hidratação, ele precisa carregar o JavaScript para todos os componentes. Ou seja, para eu conseguir hidratar todos os componentes, eu preciso carregar o JavaScript de todos eles. Ou seja, você tem que carregar tudo antes de conseguir interagir com qualquer coisa, por menor que ela seja. E o terceiro problema é que você precisa hidratar todos os componentes antes de sequer conseguir interagir com algum. Ou seja, quando o React começa esse processo de hidratação, ele faz tudo em uma única passagem. Ou seja, a partir do momento que ele começa, ele não para mais até que ele acabe esse processo. Então, você só consegue interagir com algum elemento do site depois que ele hidrata todos os componentes. Isso significa que, por exemplo, num celular um pouco menos capaz ou alguma coisa do tipo, você espera um tempo considerável e isso causa desistência, enfim. Piora muito a experiência do site. Todos esses problemas, eles estão interligados, né? E todos eles acontecem por causa do waterfall. Waterfall é essa sequência que o React executa do server-side rendering. Então, ele faz o fetch nos dados no servidor, faz a renderização do HTML no servidor, depois ele carrega o código no cliente e só então ele hidrata esse código no cliente. Só que essa sequência, ela não pode ser interrompida, né? A partir do momento que ele começa, ele não termina. Ele só começa o próximo passo quando ele termina o primeiro. Ou seja, ele só faz o render depois que ele faz o fetch. Ele só carrega o código depois que ele faz o render. E isso é ruim, porque ele não consegue interromper esse processo para priorizar outro. A solução encontrada foi justamente quebrar essa sequência em trabalhos menores para que o React consiga renderizar partes do site de forma independente, digamos assim. Então, isso tudo é através do streaming de HTML e hidratação seletiva no React 18. O streaming de HTML no servidor permite que esse HTML seja disponibilizado para o navegador o mais rápido possível, o mais cedo possível. E a hidratação seletiva no cliente permite que essa hidratação comece o mais cedo possível. Antes do restante do HTML ser carregado e antes do código JavaScript também ser totalmente carregado. A gente vai ver agora como esses problemas são resolvidos. Começando pelo primeiro, que é resolvido com o streaming de HTML antes do fetch dos dados. Então, vamos supor que aqui eu tenha o meu layout estático, né? Eu já ativei o SSR. E aqui eu vou dar alguns nomes para a gente poder ficar ciente de como funciona o layout desse site. Aqui eu tenho o header, aqui eu tenho a sidebar, aqui eu tenho um post qualquer e aqui eu tenho a sessão de comentários. Então, quando o usuário termina de carregar o JavaScript, né? Quando esse JavaScript é carregado no usuário e é tudo disponibilizado e hidratado, o site fica interativo. Só que, geralmente, essas sessões de comentários, elas são um pouco mais pesadas. Então, o que acontece é que todo o site do usuário demora a carregar. Justamente porque o React espera tudo ser carregado, né? De todo o fetch acontecer para começar a disponibilizar isso. A maneira como a gente encontra para resolver isso é envolver essa área de comentários em um suspense com o spinner como fallback. Então, o que vai acontecer na prática é que na hora que o seu HTML estático for disponibilizado, se a sessão de comentários ainda não estiver ok para ser exibida, em vez dele travar todo o carregamento do site, ele vai simplesmente mostrar o fallback e, a partir do momento que aquela sessão de comentários estiver pronta, o estático daquela sessão estiver pronto, ele simplesmente vai mostrar ele. Então, isso significa que todo o site não fica mais dependendo de uma parte mais pesada para ser carregado. E aí, a gente tem uma melhor usabilidade. Para resolver o segundo problema, a gente vai hidratar a página antes do código todo ser carregado. Voltando para o nosso exemplo, vamos supor que eu estou aqui com o meu spinner, né? O meu código ainda está sendo, o meu HTML ainda está sendo disponibilizado para mim. E pronto, acabou esse processo. Só que o JavaScript dessa parte da sessão de comentários é mais pesado, como a gente falou. Então, o que pode acontecer é que o site espere, o React espere todo esse JavaScript ser carregado para tornar o meu site interativo. Para evitar isso, a gente volta para a mesma solução, envolvendo a sessão de comentários num suspense com o spinner como fallback. O que vai acontecer é que, além da gente dizer para o React que ele pode continuar renderizando o HTML estático no servidor para o restante do meu site, a gente também diz a ele que ele pode disponibilizar, fazer a hidratação do restante da página enquanto o código daquela área em específico que está envolta no suspense não termina de ser carregado. Então, basicamente, a gente vai ter a sidebar, a sessão aqui do post, o header, todos interativos enquanto o JavaScript dessa área da sessão de comentários ainda não foi completamente carregado. Isso permite com que o usuário interaja, por exemplo, com alguma outra sessão do seu site, caso ele deseje, enquanto essa parte aqui ainda está hidratando. Então, para resolver o terceiro problema, a gente ativa essa interação com a página antes de todos os componentes serem hidratados. E aí, vamos supor que a parte dos comentários, vamos supor, num celular ou algum computador um pouco menos capaz, ainda está demorando muito para carregar. Se todo esse processo conseguir acontecer antes desse HTML ser disponibilizado, não tem problema. O seu usuário vai poder interagir com as outras áreas do seu site enquanto o HTML estático é disponibilizado e depois o JavaScript é carregado. Então, ele vai passar pelo processo de mostrar o estático do HTML e aí deixar essa área interativa para o seu usuário. Eu tenho uma pequena demo aqui. Então, aqui nesse exemplo, como vocês podem ver, eu tenho aqui um código. E aí, nesse código, eu tenho a minha área de comentários em volta, em volta, num suspense. Eu também fiz o code splitting do post e da sidebar, mas essas partes agora a gente não vai ver tanta diferença. O que a gente vai ver acontecer é justamente com essa área de comentários. Aqui eu simulei como se o servidor demorasse um pouco para responder. Então, como vocês podem ver, deixa eu dar um refresh aqui, as áreas do site são carregadas antes e aí os comentários aparecem logo em seguida. Ou seja, eu disponibilizo essas áreas para o meu usuário sem depender que o JavaScript dessa área aqui tenha sido completamente carregado. Os ganhos disso para um site, para alguma aplicação, são imensos. Você tem uma melhoria da performance, uma melhoria da experiência para o seu cliente, para o seu usuário, absurda. Então, o React 18 está realmente focando nessas áreas de experiência mesmo para trazer cada vez mais interatividade para o seu usuário, para que ele consiga interagir com a sua aplicação, com o seu site, de maneiras mais rápidas e mais intuitivas. Então, é basicamente isso. O React 18 tem uma timeline de lançamento. No momento, ele já está disponível em Alpha. Você tem que colocar a tag Alpha quando você for baixar no NPM. Pelo menos mais alguns meses vão ter que passar antes que o beta público seja lançado. E depois disso, algumas semanas depois disso, eles devem lançar o RC. E só então, algumas semanas depois do RC, é que vai vir a versão final. Então, a gente tem ainda alguns meses para testar, para brincar. Lembrando sempre que todas essas informações que eu dei aqui hoje estão no working group do React 18, lá no GitHub. Você consegue acessar esse working group através da documentação do React. Se você entrar no site da documentação do React, eles têm lá um post. Acho que é o último post deles sobre o React 18. E lá tem um link para o working group. Eu recomendo muito que vocês leiam todas as interações, todas as conversas nesse working group. São muito interessantes e realmente traçam um futuro ótimo para o React. Eu estou bem ansiosa. Bom, pessoal, muito obrigada. Nós temos vagas aqui na Americanas. Se vocês quiserem se candidatar, podem escanear o QR Code ou acessar o carreiras.americanas.com ou no Instagram também com o arroba carreiras.americanas. Nós temos vagas, a minha equipe tem vagas, o front tem vagas, o back tem vagas. Todos os lugares têm vagas. A gente está sempre contratando e eu vou gostar muito de ter vocês trabalhando comigo ou em alguma outra equipe. Vai ser um prazer. E é isso. Obrigada pela presença de vocês. Obrigada pela atenção. E até a próxima.